Muito bem, de frases assim, elogie em público e chame a atenção em particular. Isso é, pô, isso é a máxima da liderança, cara. Ser líder. Mas tem cara que se sente o máximo por chamar a atenção e gritar dos outros na frente dos outros, cara. Pra mim isso é um merda, cara. É um fraco. Ele tem que se autoafirmar subindo em cima dos outros. Tu não precisa disso pra ser alguém. Só precisa fazer o que tu, a tua obrigação, tu vai ser bom. E se tu respeitar o cara, tu vai ser respeitado pra caralho. Se tu não humilhar ninguém, ninguém vai te humilhar. E se alguém quiser te humilhar, não deixa. Ué, que porra é essa? Então eu não tinha medo de ser punido. Eu nunca tive medo de ser punido. E eu fui punido várias vezes na minha vida. E não me envergonha nenhuma, cara. Não me envergonha nenhuma. Eu esperava isso. Eu não me envergonha porque eu nunca roubei. Sabe? Não roubei, não traí ninguém. Nunca dei o rabo. Coisas que a gente valoriza numa tropa. Hoje nem tanto. Mas eu já fui pra reserva, graças a Deus. Tem coisas que hoje já não tá tão proibido, cara. A gente tá vendo o cara mudar de sexo, essas porra aí, cara. É o mundo atual. Né? Eu prefiro morrer antes que essa porra vire ser obrigado. De passar a ser obrigado que Deus me leve, tá? Mas, porra, velho. Tá foda, cara. Que palha... Porra, tá difícil, velho. Sabe? Mas eu venho de uma época, do sargento Raiz, que não era assim, cara. Eu lembro, comandante subunidade, olhava pro subtenente. Pô, o cara respeitava o cara. Eu dizia, eu quero ser que nem esse cara. E o cara defendia o subordinado dele. E encarava o cara de frente, porra. E eu olhava você sempre assim. E eu desde novo fui assim. Eu nunca vou me esquecer uma vez, cara. Os caras diziam, pô, até é alterado. Não é alterado, cara. Tem coisas que a gente tem que dar valor. Tinha um negócio no rancho, no refeitório. Porque o rancho é o refeitório. Sim, sim. Todo mundo chegava no rancho, ficava esperando o mais antigo chegar pra almoçar. Na fila. E aí os antigos chegando e passando na frente. Eu olhava aquela porra e falei, que putaria é essa, cara? Não, o cara é mais antigo. Porra, não existe isso aí, cara. Nós somos irmãos de farda. Eu falei, um dia eu vou ser o mais antigo, eu vou acabar com essa porra. Um dia eu vou ser o subtenente. E eu vou chegar na porra do cassino e vou dizer, acabou essa merda. Todo mundo vai avançar igual aqui. O que ficar esperando o cara é Deus? Tá, os caras... Pô, e ficava essa porra. Aí uma certa feita, eu tinha uma missão pra ir. E aí, porra, a missão, essa missão que eu tinha que ir, o pronto era meio dia e desce. Aí tem que comer antes. Aí eu, porra, vou comer antes, porra. Aí o cara que tinha me escalado, que era um cara antigo, falou... Eu falei, porra, major, eu vou ter que almoçar antes. Claro, porra, almoça antes. Só que eu falei, cara, é hoje que eu tô com a faca e o queijo na mão. Meu segundo nome é confusão. Pô, eu cheguei no rancho, negão. Já entrei e fui me servir, cara. Aí o cassineiro que eu ia falar, pô, Sargento, pode não, cara. Tem que esperar o mais antigo. Eu falei, não, cara, eu vou comer antes dele, foda-se. E ele, cara, vai dar merda. Eu falei, é o Maxilaski, porra. Peguei o meu prato, o meu serviço, sentei na mesa. Começou a chegar os caras, olharam eu comendo. Falei, cara, desculpa. Puta, vai dar merda. Vai dar merda. E aí começou a chegar os antigão. Eles gostavam de chegar na frente da fila. E só me olhavam. E só falando com o outro. Qual a ideia do Marcico? Perdeu a noção. Louco. Não, tá maluco. Daqui a pouco chegou um antigão. Antigão chegou, me olhou e já veio na minha direção. Que porra é essa, novinho? Ah, rapaz, eu olhei pra ele. O senhor tá falando com o seu filho? Porque o meu pai nunca falou comigo assim. Nem minha mãe. O senhor não deve estar falando comigo. Que porra é essa, o senhor avançou antes de mim? Eu falei. Eu não avancei, senhor. Eu avancei no meu horário. Eu tô escalado pra missão. Eu tenho que comer antes. Então eu vim comer antes. Negativo. Aqui ninguém come antes de mim. Pois é, não comi. Agora come. Falei, eu tenho a missão e eu tô amparado. E bateu na mesa. Ele bateu na mesa. Eu levantei. Juro, cara. Levantei. O senhor bateu na mesa de novo. Nós vamos nos estranhar. E eu vou esquecer da sua idade e nós vamos cair dentro. Aí ele olhou pra mim. Tá maluco? Eu falei. Não, senhor. Vou dar uma parte sua. Eu falei. Pode ensinar. Eu falei. A caneta é a arma dos incompetentes. E dos sem coragem. Homem que é homem não usa caneta pra se defender. Aí ele me olhou e me deixou. Eu fui embora. Aí deu um... Assim, um livro a parte. Caramba. Caiu no comandante. Ele me chamou. O que foi isso aqui? Eu falei. Pô, eu fui lá comer antes. Eu tinha que ir pra missão. Aí ele chegou. Quis me desrespeitar. Eu não deixei, não. Sou pai de família, pô. Não sou moleque? Ué. Pô, é essa? Aí eu sei que deu uma confusão. Ele chamou nós dois pra conversar na frente dele lá. Mandou apaziguar. Tal. E aí eu falei. Ô, comandante. Que pô, é essa o cara fica. O senhor lá nos oficiais. Quem chega lá fica ele esperando pra almoçar? Ou quem chega vai avançando? Não, pô. O cara chega e vai avançando. Se eu demorar, o cara vai ficar me esperando. Se quiser. Mas lá, não. Lá tem que esperar o mais antigo chegar. Às vezes ele chega dez minutos depois. E a gente tá com fome e tem que ficar esperando ele chegar. Aí ele acabou com essa porra na época. Ah, não vou citar o quartel nem nada, porque senão o cara pode estar vivo ainda. Sim. Aí vai dar confusão. Entendeu? Mas é aquilo que eu digo, Glauber. É a tal da coragem e moral. Então, homem de coragem muda o rumo do... Lógico, porra. E quando eu fui mais antigo, eu defendia. Uma vez, cara. Outra acontecida, hein? Isso foi aqui em Brasília. A gente tava numa missão aqui e chegamos no cassino e eu chamei os caras pra comer comigo. Ó os comandos aí. Bora comer comigo. Mas pode? Eu falei, claro, porra. Aí levei pro cassino de sargentos. Cheguei lá, todo mundo avançou, sentou na mesa comigo. Aí chegou um cara antigão lá, olhou. Quer mais antigo aí? Aí todo mundo olhou pra mim, né? Eu não sei falar nada. Todo mundo olhou pra mim. Aí eu olhei. Pois não. Que bagunça é essa? Eu falei, bagunça? É, que vocês chegam e vão assim. Eu falei, em primeiro lugar, eu que lhe pergunto. É assim que o senhor recebe os convidados no seu quartel? A gente é visita aqui. É assim que o senhor recebe as visitas na sua casa? Com essa falta de educação? Eu sou mais antigo, eu não tenho que ter educação com subordinado. Aí que o senhor se engana. É o contrário. Respeite o seu subordinado por o senhor ter o respeito dele. E o pessoal tá comendo aqui porque eu convidei. Pronto. Confusão armada. Mas todo mundo comeu comigo na mesa.